Música Você já ouviu falar em ecoterapia? É um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar. Na ecoterapia é possível usar as vantagens da cavalgada em desequilíbrios físicos e mentais. Música Programa Via Rural, o programa do Homem do Campo da Terceira Via TV. No ar, hoje aqui em Macaé, para mostrar para você que está em casa os benefícios da ecoterapia. Para falar sobre isso, eu vim até a Sandra Velasco, que já foi competidora, é competidora da prova dos três tambores, é fisioterapeuta e resolveu aliar essas duas funções, esses dois prazeres da vida em um só, que é a ecoterapia, né Sandra? Sim, sim. Eu trabalhei há muitos anos com TI pediátrica, né, e eu me preocupava muito com o futuro dessas crianças após alta. Então, após um tempo já trabalhando, eu resolvi unir, né, eu já competia há muitos anos como competidora de três tambores, já criava alguns cavalos, aí eu resolvi unir. A minha grande paixão, que é o cavalo, que para mim é como se fosse meu filho, né, a minha profissão, e com isso trazer uma melhora para esses pacientes. Coisa boa, gente. Muito bom quando a gente consegue fazer essa união, aí, unir dois prazeres da vida em um só. Bom, vamos falar agora sobre os benefícios, né Sandra? Quais são esses benefícios que a ecoterapia traz para o paciente? Nós conseguimos ganho de força muscular, tá, e o oposto que é também o relaxamento, né, dependendo do que o paciente apresenta. Também eu posso conseguir o ganho de equilíbrio, é, propriocepção, é, estímulo de alguns pacientes que precisam de estímulo de textura, é, cheiro, é, mobilidade. Bacana, gente, muitos benefícios. Agora, quem é indicado? Para quem é indicada a ecoterapia? Na realidade, a ecoterapia, ela é indicada para todo tipo de paciente, né, Hoje em dia eu tenho que pensar, são poucos, são aqueles que não se adequam ao trabalho de ecoterapia. Então, assim, eu tenho crianças com paralisia cerebral, temos pacientes com síndrome de Down, pacientes cadeirantes, pacientes com doenças musculares degenerativas, e também tem aqueles, os autistas, que é para estimulação sensória. Que bacana, gente, no próximo bloco a gente vai mostrar esses exemplos. Agora, daqui a pouco a gente volta a falar com a Sandra, a gente vai falar com o João, que é esposo da Sandra e trabalha aqui junto com ela, acompanha. João, como é feita a escolha dos animais, né, para a ecoterapia? O animal, ele tem que ser, antes de tudo, dócil. A primeira, o pré-requisito é esse, ele não pode reagir em nenhum tipo de movimento brusco, e ele é treinado para ser feito isso, certo? A raça, independente de raça, ele tem que ser um animal de trote, certo? E, normalmente, se escolhe machos castrados acima dos 10 anos. Acho que, se encaixando mais ou menos nisso, é um animal perfeito para isso. Bom, para efetuar um trabalho como esse, é preciso de um corpo de profissionais, e profissionais credenciados. É isso mesmo, Sandra? Sim. Nós temos a Associação Nacional de Ecoterapia, a ANDI, no qual ela vai capacitar e vai exercer um processo de fiscalização de todos os profissionais. Porque são muitos profissionais que podem atuar. Nós temos um médico, fisioterapeuta, psicólogo, fonodiólogo, educador físico, psicopedagogo. Então, são muitos profissionais. E, apesar de ser uma terapia já exercida há muitos anos, é muito antiga, mas ela está sendo reconhecida agora. Então, nós temos esse órgão que capacita os profissionais. Bacana. Então, o pai, a mãe, os familiares podem ficar tranquilos que o paciente está sendo acompanhado aí por uma série de profissionais na ecoterapia. Sim, de acordo com a necessidade dele. Ele gostou do alce, tio João. O Pedro é autista está em tratamento há cerca de um ano. Além das sessões de ecoterapia duas vezes por semana, que foram indicadas pela neuropediatra, ele ainda faz hidroterapia, terapia comportamental e tem o acompanhamento de uma fonoaudióloga. Pedro adora animais e é visível a satisfação durante os 40 minutos de sessão. O principal avanço da criança desde o começo da ecoterapia foi a melhora significativa no equilíbrio. O principal avanço da criança desde o começo da criança. No próximo bloco tem história de superação e ainda a minha tentativa bem sucedida de entrar para a ecoterapia. Não dá pra perder, é em um minuto. Estamos de volta com o programa Via Rural, hoje conhecendo as vantagens da ecoterapia. Esse método terapêutico que vem ganhando força e trazendo benefícios físicos e psicológicos para seus adeptos. Uma dúvida que eu tenho e que eu tenho certeza que você também tem, é que quais são os exercícios que são dados durante a ecoterapia? E a gente vai saber com a Sandra agora. Sandra, quais são esses exercícios dados? Os exercícios são feitos de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com o que ele apresenta, com o que eu vou trabalhar com ele. Então é avaliado primeiro o paciente para saber quais são os exercícios? Sim. Se eu vou precisar de fazer força muscular, se eu vou trabalhar relaxamento, coordenação motora, equilíbrio, show de bola. Bom, gente, como eu prefiro ver, e eu tenho certeza que você em casa também, a gente vai mostrar. Eu vou pedir primeiro para a Sandra aqui. Sandra, eu posso montar no Joy para você me mostrar quais são esses exercícios? Claro, claro. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vem cá, vem cá. Bom, gente, eu preciso confessar que eu não sou muito boa na montaria. Quero até pedir para o nosso André, o editor, colocar aí algumas experiências que eu tive montando em cavalos e em bois. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Bom, deu pra ver que eu não tenho muita experiência, né? Mas hoje eu tenho um suporte aqui que eu já subi e agora eu vou montar no Joy pra Sandra me mostrar e mostrar pra você quais são os exercícios dados na ecoterapia. Olha, se você fosse um paciente que tivesse força muscular, geralmente esses pacientes sem alteração de equilíbrio, então a gente vai fazer esse trabalho seguinte, pega esse bambolê pra cima, isso, para aqui, só pra fazer o movimento, um lado, pro outro, isso, pra cima, pra um lado, pro outro, agora vamos lá com o cavalo em movimento. Olha o que a ecoterapia pode fazer com você. Vamos lá, isso, esquerda, direita, pra cima, esquerda, direita, isso, me dá. Senta, desmonta, senta, olha aqui. A Ana Lúcia, gente, é um outro exemplo. De pessoa que resolveu aderir à ecoterapia. Ana, por que é que você escolheu a ecoterapia como uma atividade, como um exercício pra sua semana? Eu acho que a ecoterapia, além dela trazer o benefício da saúde, ela te traz autoestima, ela te traz a independência. Quando você sobe no cavalo, você vê que você não tá mais sentado, mas que ele é as suas pernas, isso te traz independência. Eu acho que pro cadeirante que tem lá as suas limitações físicas e até da sociedade, que hoje você não pode ir a qualquer lugar porque a cadeira tem que entrar, a cadeira tem que subir a escada. Quando você sobe no cavalo e você vê que você pode, sim, andar de outra forma, isso te traz a vontade de permanecer, a vontade de continuar na equitação. Além dessa sensação de liberdade, desse sentimento de liberdade, quais são as outras vantagens que você encontrou depois da ecoterapia? A questão do equilíbrio, a questão da postura, você fica com a coluna, você sente a sua coluna mais reta, porque a questão de ficar em cima do cavalo, a questão da sensibilidade das pernas, os membros inferiores, eles têm mais elasticidade, então, e você, a contração que faz pra segurar, pra você não cair do cavalo, de fato, faz com que as suas pernas tenham um estímulo maior do que em outra atividade. Como é que você se sente quando você tá em cima do animal, em cima do cavalo? Ah, é a questão da liberdade, é a questão de você dominar ele, de você conseguir correr, de correr, quilômetros, né, mas de você poder guiar ele e ele fazer, e ele ter essa interação com você. Então, você, o animal, ele te sente, ele sente o que você tá falando, ele ouve o que você tá falando, porque ele para na hora que você pede pra parar, ele anda na hora... É uma parceria mesmo da questão do animal com o ser humano. Bom, gente, e a Ana, ela não vai parar por aqui, não, ela tá na ecoterapia já há oito meses, né, Ana, mas não vai parar por aqui, você quer começar a competir, é isso mesmo? Isso. Já que a gente já gostou e teve essa interação com o cavalo, por que a gente não pode competir? Porque a gente não pode ter um deficiente na arena, porque só ter pessoas ditas pela sociedade como normais, Então, vamos também botar o cadeirante agora numa competição, vamos fazer uma coisa diferente, uma competição diferente. Bom, Ana, muito obrigada por esse exemplo que você tá dando aqui pra terceira via, pra quem tá assistindo o Via Rural. Então, você recomenda a ecoterapia pra qualquer pessoa que queira participar? Com certeza, não só a pessoa com alguma limitação física, mas a questão da interação, a pessoa é autoestima, é interação com o animal. Eu acho que não existe uma pessoa que não precise fazer, ah, porque eu não sou deficiente, porque eu não sou cadeirante. Eu acho que a pessoa normal também, a pessoa sem deficiência, ela tem a questão da interação com o animal, que é muito interessante. Muito bacana, Ana, muito obrigada, viu? Gente, eu vou finalizando o programa Via Rural de hoje com esse depoimento muito bacana, muito legal, e deixando esse convite pra você, pra participar também da ecoterapia, seja qual for o seu objetivo, com certeza vai ser alcançado aqui. Bom, você já sabe, né? Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais novidade pra você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.